Eu escolhi um visual dos anos 80 para a apresentação que eu vou fazer nesse vídeo, apesar de que o que eu vou apresentar veio depois dos anos 80, mas é para dar essa ideia de que eu vou falar de uma história, um pouco de uma história que começou lá na década de 90 e a gente vai evoluindo com essa história até hoje da construção de aplicativos, pensando em aplicativos como páginas dinâmicas. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar a interação entre web e componentes, principalmente na ideia de que páginas se comportam dinamicamente e geram aplicações. Então, para vocês entenderem o que é o nosso desafio, o que a gente pensar em uma aplicação como uma página dinâmica. Então, a gente pode imaginar aqui o que seria se eu quisesse pensar na web, numa aplicação web, como proveniente de uma página e isso vem dentro daquela filosofia que eu mostrei anteriormente da web como uma plataforma onde você desenvolve aplicações, etc, etc. A gente pode pensar em dois componentes que se combinam para gerar o resultado final, que são a página mesmo, web, que é gerado, escrito em uma linguagem web, geralmente HTML, CSS, pode ter JavaScript, mas o JavaScript a gente ainda vai deixar ele aqui um pouco de lado. O código, que eu estou representando aqui como uma combinação de componentes, mas pode ser um código, um software qualquer que vai rodar e isso vai se combinar de alguma maneira e vai gerar o resultado final. E aí, isso nos traz duas perguntas, tá certo? A primeira é onde essa combinação entre o código e a página é feita, onde o código é executado especificamente, para ser apresentado no navegador do cliente. Essa é a primeira coisa, onde é feita essa combinação. E quando eu falo onde é feita a combinação, eu também estou pensando em processar o código. A segunda é como essa combinação é feita. Então, como é que eu trabalho nessa mesclagem entre a apresentação, o código de apresentação e a lógica do sistema. Então, a gente vai começar falando de onde a combinação é feita, porque na verdade, essa é uma construção histórica. Porque quando a web surgiu, a gente estava olhando só para esse cara aqui, que era a construção de páginas. Então, a ideia da web naquela época era você carrega uma página, Então, vamos pensar aqui, antes de falar das arquiteturas, deixa eu pular essa parte, como é que era a primeira abordagem, tá certo? Da web. Você solicitava uma página, não, eu venho para cá depois. Então, você tinha uma página estática lá no servidor, é o que a gente chama de página estática, você chama o endereço e a página vem para a sua máquina. Tá certo? Essa é a arquitetura original da web. Só que na hora que você diz assim, ah, eu quero processar uma aplicação, como é que você faz isso? Então, a gente vai revisitar uma coisa que a gente já falou aqui e que vai ser importante nessa apresentação que a gente vai fazer, que é esse modelo e arquitetura em camadas. Então, a ideia aqui é pensar que essas camadas agora, elas vão começar a cumprir papéis, porque a gente está pensando em código, está pensando em aplicação. Então, como eu falei para vocês, você pode ter uma aplicação que roda localmente em uma máquina. Então, você tem tudo rodando localmente. Mas não é esse o cenário que a gente está pensando aqui agora. O cenário que a gente está pensando é o cenário da web que segue uma arquitetura fortemente cliente-servidor. Como é que funciona essa arquitetura? Basicamente, então, o cliente solicita alguma coisa, tem um servidor que produz, faz algum tipo de processo, que nesse caso envolve a geração de páginas, geralmente, e devolve isso para o cliente. E isso vai sobre o protocolo HTTP. Que a gente até deu uma passeada nele aqui, onde você faz o request, o HTTP request, e aí depois você tem o HTTP response. E daí, a gente pode imaginar essa arquitetura com request response como sendo uma arquitetura de duas camadas. Você tem a aplicação em uma camada que faz uma requisição que vai para o servidor que processa isso e devolve. Mesmo que, às vezes, no servidor, esse servidor tem divisões. Por exemplo, eu posso ter lá no servidor um servidor de aplicação, um banco de dados, tudo dentro de um servidor só. Mas essa divisão de tarefas entre, ah, eu tenho a lógica da aplicação que fica rodando, e eu tenho um banco de dados, por exemplo, começou a dar origem à arquitetura, que o pessoal chamou de três camadas. Onde você pode pensar assim, olha, eu tenho o meu cliente, aí depois eu tenho uma camada, que é uma máquina, que vai ter a lógica da aplicação, e eu tenho uma outra camada, que vai ser a camada de persistência. Inclusive, essas camadas vão da origem, vão trabalhar naquele modelo que a gente chama de Model View Control. A gente pode pensar o Model View Control nessa lógica de camadas. E você pode, inclusive, pensar numa quarta camada, e na hora que a gente fala da mesclagem das linguagens, vocês vão entender a importância dessa quarta camada, você pode pensar numa quarta camada, que é a camada de web, é a camada que gera páginas, que faz as coisas da web, e que coloca isso para o cliente, tá? Então, essa arquitetura é uma arquitetura de quatro camadas, o que significa que você pode começar a pensar em N camadas, né? Bom, nessa arquitetura cliente-servidor, você geralmente usa ela em aplicações em rede, e como é que funciona ela. E a gente vai discutir alguns aspectos dela aqui agora. Ela nasceu da ideia de que o cliente é o cara que é ativo, né? Então, ele dispara as coisas, ele solicita as coisas para o servidor, e o servidor, ele é reativo, ele responde a partir das solicitações do cliente. Então, vamos pensar como é que foi feita a primeira abordagem de combinar aplicações com páginas, tá certo? Baseada no servidor. E, na verdade, o que a gente vai fazer nesse vídeo e nos próximos é uma sequência histórica. A gente vai sair do servidor, então a gente vai ver aplicações que rodam fortemente no servidor, e vai começar a desenvolver coisas na direção do cliente. A gente vai ver que vai ter um deslocamento de frameworks, de componentes, de coisas para o cliente. Mas a gente vai começar com o servidor. Mesmo se essa abordagem, ela está cada vez mais encolhendo, vamos chamar assim, e está crescendo mais a parte do cliente, mas é importante a gente conhecer essa abordagem. Então, essa abordagem, em parte, ela tem um aspecto histórico também, e é por isso que isso aqui está old fashion, assim, tá? Então, a primeira abordagem é essa baseada no servidor. A ideia de que a execução do código e a combinação código-página, ela acontece no servidor, e o cliente não sabe de nada, tá? Então, vamos ver como é que funciona essa abordagem baseada de execução e composição de código no servidor. Você imagina que o cliente começa a receber uma página, por exemplo, que pode ser uma página de abertura. E aí, ele vai executar algum tipo de interação, entrada, e o que eu estou chamando de entrada pode ser um... Desculpa, eu acabei fechando a minha própria janela de vídeo, sem querer. Pera aí, deixa eu ver, eu vou ter que fazer o seguinte aqui agora. Eu tenho que abrir de novo o X. Para eu aparecer de novo, tá vendo? Vocês ficaram com saudade de mim, né? Então, vamos lá. A gente estava aqui, né? Então, eu estava falando que... O usuário, ele fornece algum tipo de input, que pode ser interação com o mouse, pode ser um valor que ele digitou, tá? E aí, isso vai para o servidor. Aí, o servidor é quem processa a lógica da aplicação, tá? Então, note que é no servidor que vai ficar o que a gente vai chamar de programa. O código, os componentes, se a gente tiver componentes, eles vão ser executados no servidor. O cliente não executa coisas, né? E aí, volta para o cliente os resultados dessa execução na forma de uma página, tá? Então, a gente evoluiu. A gente começa a pensar na evolução de uma arquitetura de páginas estáticas para uma arquitetura para páginas dinâmicas. Vamos ver como é que é exatamente isso em detalhes. Como é que é a arquitetura das páginas estáticas? Você tem ali, então, uma máquina cliente que tem no sistema operacional e o navegador, que é essa aqui. E você tem um servidor nas páginas estáticas que só tinha páginas. Ele só era um servidor, uma espécie de servidor de arquivos de páginas HTML. Então, o cliente solicitava a página e o servidor entregava para ele a página. Tinha um request ali, que eu não desenhei aqui, mas ele fazia um request, e o servidor entrega para ele a página. O que mudou na arquitetura de páginas dinâmicas? Você começou a surgir o seguinte, começa com uma página, que pode ser estática ou dinâmica, né? Mas vamos imaginar que essa página inicial é uma página estática. Então, começa aqui, o cliente solicita para o servidor uma página estática. Aí, essa página tem alguma coisa que dispara uma página dinâmica, ou ele faz parte de uma aplicação. Então, essa aplicação, ela vai ser executada agora num outro cara que apareceu aí, uma nova figura, chamada servidor de aplicativo. Então, o servidor de aplicativo, ele nasce porque você está imaginando agora que você tem um aplicativo que é feito a partir da construção de páginas, e aí você gera uma nova página. Certo? E aí, essa página volta para você com um novo estado, por exemplo, vamos supor que você diz assim, login. aí apareceu uma página pedindo login e senha. Você escreveu um login e escreveu assim. Aí, isso gera uma nova chamada para o servidor que vai processar aquilo que você fez, vai gerar uma nova página para você com o resultado, né? Então, era assim a primeira versão, a primeira forma de se fazer aplicativo na internet. Até hoje, tem coisa que ainda funciona assim. E aí, até, isso era pouco interativo, porque se você digitasse alguma coisa errada, você tinha que esperar a página ir lá para o servidor. O servidor ver que tem alguma coisa errada e te devolver uma resposta dizendo que está errado. Tá? Isso é bem old fashion, né? É, mas, é como se fazia. E tudo isso começou com um negócio chamado CGI. Tá? Então, o CGI, que é o Common Gateway Interface, foi justamente a primeira padronização que permitiu que o seu servidor web lá, né, quando você chamar o servidor web, ele repassasse chamadas para um servidor de aplicação, né, através desse gateway que é o CGI. Então, logo lá no começo, os caras pensaram assim, ó, vamos embora fazer um negócio em que eu chamo o servidor e ele repassa essa chamada para o careta que vai fazer, que vai servir a minha página. Certo? Aí, ele roda um programa lá, esse programa gera uma página de resultado que volta para o cliente. Então, note que aqui, nessa arquitetura, você já começa a ver a ideia das camadas. Então, você já começa a ver uma separação que também pode surgir na arquitetura entre o servidor que constrói páginas ou que lida com as páginas e o servidor que roda a aplicação. Então, se vocês lembram, quando eu mostrei a aplicação lá em cima, de quatro camadas, existia essa divisão. Tinha um servidor que era responsável por rodar, gerar as páginas web e um outro servidor que faz a lógica de negócio. Então, ok, isso aqui está, eu acho que está entendido. agora, a gente vai se perguntar o seguinte, como é que essa combinação é feita? Ou seja, tudo bem, vamos considerar que eu estou trabalhando no servidor. Depois a gente vai ver outras abordagens, mas no servidor. Agora, como é que eu combino a página e o código? Está certo? Bom, o desafio, ele não é simples. Por que não? eu já tinha mostrado quando eu falei do XML e o HTML segue a mesma linha, não é? Que eu posso visualizar uma página HTML que é feita de tags, elementos, elementos dentro de elementos. Então, aí você vai ter que recuperar aquela aula que eu falei de XML. Eu posso representar a minha página como uma hierarquia, não é? Como essa aqui. E essa hierarquia, ela, também, se vocês quiserem, pode ser visto como composite pattern, que é aquele pattern onde você tem coisas dentro de coisas, que na hora que eu falei do Vue, eu mostrei esse pattern, né? Então, numa página web, você tem o corpo da página, dentro do corpo da página você tem as seções, dentro das seções você pode ter painéis, você pode ter botões, então você tem o que a gente viu quando a gente fala do Vue, a mesma ideia de uma composição. Isso pode ser visto como uma estrutura hierarquia, como essa que você está vendo aqui à esquerda, que é chamada de Árvore DOM, que é Document Object Model. Você pode ver como se fosse uma hierarquia de objetos. O desafio aqui é como é que essas, essa, esse documento hierárquico, ele é a página. Como é que a meu software, que aqui eu estou representando como componentes, ele conversa, interage com esses elementos hierárquicos. E esse é o desafio até hoje de construção de aplicações da web. Esse desafio, ele tem uma história longa. Aqui tem uma, um timeline, começou lá em 93 com o CGI, quando o CGI foi lançado. E aí você vai ver linguagens como o Perl, que eu vou comentar, que são linguagens que são feitas para gerar a página, mas de uma forma artesanal, manual. E, depois, lá em 95 vai surgir o PHP, que é uma revolução, na verdade, que é o que deu origem em 94, na verdade, não, 95, né? 95 ele fala o PHP 2. Bom, eu não sei quando o PHP 1 ou se o 2 foi que nasceu. Foi lançado e aí você vai ter a ideia de página dinâmica, que eu vou mencionar. Então, você tem aí uma longa história. Isso passa por uma coisa que a gente vai falar aqui, que é o JSP, que é uma linguagem de geração de páginas. A própria, o Java lança os seus produtos, então tem os serverlets que vão ser lançados. Deixa eu ver aqui onde é que são. O serverlet vai ser lançado em 99, que é a solução Java para gerar páginas. Também a Microsoft lançou o ASP, que ficou bastante famoso nesse processo. Então, vamos pensar em linguagens que surgiram ou frameworks que surgiram para criar páginas de uma forma artesanal, como o Perl, que é uma linguagem, e o Java Servlet, que é um framework do Java para gerar páginas. Esses frameworks, eles davam muito trabalho para você produzir as páginas. Por quê? Porque você é um código Java normal, como você está vendo em cima, e lá no meio, manualmente, você tinha que ir cuspindo, produzindo coisas em HTML. Isso é muito, pouco natural, natural, porque se você tivesse uma página complexa, cheia de detalhes, você tinha que fazer código para ir montando cada pedaço da página e não sei o que. Isso não é exatamente a melhor forma de se criar uma página. E aí, lá para as idas, surgiu uma ideia, que é a ideia do PHP. Que o PHP foi quem puxou a corrente, depois a Microsoft com a ASP seguiu a mesma linha e a SAM com o Java, ou JSP, que é o Java Server Page. E qual é que era a ideia dessa pegada? A ideia era criar um mecanismo onde eu pudesse injetar, eu tenho a minha página e eu pudesse injetar componentes ou chamadas a... Não só componentes, né? Pedaços de software dentro da página. Então, você parte da página e na página você sai injetando as coisas dentro dela. Então, você teria um HTML e você teria que ter algum tipo de marcação especial e isso, a gente vai ver que isso começa aqui e vem até hoje, só que a gente muda aí isso para Javascript, no cliente, mas é a mesma lógica. Você tem a página e você tem uma marcação especial para no meio da página você ir dizendo onde você quer colocar código, né? Aí, naquela época, a SAM lançou um monte de coisa relacionada ao Java, né? De XML, padrões web e entre eles estava o JSP, que é histórico também, porque depois, hoje em dia, né, se usa bastante o Java Server Faces, né, que eu vou comentar também, mas o JSP era esse sistema de geração de páginas, né, Java Server Pages da, ligada ao Java. Como é que funciona o Java Server Pages? Bom, a ideia, a lógica do Java Server Pages segue a mesma ideia que foi iniciada pelo PHP. E qual é a ideia? A ideia é, você tem o seu HTML, por exemplo, que está em vermelho, né, você tem a página em HTML descrita, e você vai ter marcações especiais, que no caso do JSP é esse menor percentual, percentual maior, né, que é uma marcação especial que não existe no HTML, que está dizendo que você quer injetar naquele ponto alguma coisa Java. Esse código, que vocês estão vendo aí, tem um while aí, por exemplo, ele não roda no seu navegador, ele vai rodar no servidor. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o código vai rodar no servidor, vai produzir uma página e o seu cliente recebe a página processada, tá? Então, agora, eu quero fazer uma pequena demonstração prática para vocês, e eu vou mostrar isso no Eclipse. Eu queria ter feito isso no Jupyter, mas eu ainda não consegui, não sei se tem uma solução para fazer isso no Jupyter, então a gente vai fazer no Eclipse, tá? Aqui eu tenho um projeto que eu vou subir lá para o Java to Learn, eu ainda não subi, né, o Java to Learn é o nosso repositório, onde eu coloco todo o código, e nele eu tenho um projeto diferente, que é um projeto para o Eclipse do tipo web, tá? Eu não sei como aumentar essa janelinha aqui da esquerda para vocês verem maior, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí no vídeo, mas aqui a estrutura basicamente é o seguinte, você cria um projeto, você pode criar um projeto no Eclipse para páginas dinâmicas, e esse projeto ele tem duas divisões, uma que ele chama de Web Content, é onde vão estar as suas páginas, e no Java Resources é onde vai ter código Java que a gente vai ver aqui, que são componentes e coisas que a gente vai lidar, então eu vou passo a passo vendo com vocês como é que funciona, aqui no Web Content, eu criei uma estrutura de pastas parecida com o outro, eu tenho uma pasta PT, que quer dizer português, eu tenho uma pasta aqui, C01JSP, que mostra alguns exemplos em JSP, dentro dessa eu tenho pastinhas com exemplos em JSP, a primeira pastinha é essa, onde mostra o exemplo que eu chamo de só HTML, o que é isso? eu vou pegar um código HTML, então eu vou abrir aqui para vocês verem, isso aqui é um código HTML, então eu vou aumentar aqui a fonte de letra, eu tenho um direito de aumentar aqui, aqui ele aumenta, aqui é que ele não aumenta, deixa eu ver se ele aumenta ele vai de cara, não, então aqui vocês estão vendo um código HTML simples, tá certo? Eu não sei se todos estão familiarizados com HTML, na verdade esse HTML eu queria até ter colocado ele em minúscula, o mais correto seria eu fazê-lo assim, para ficarem iguais, então esse é um HTML simples, você tem o HTML barra HTML, você tem o head, você tem o body, se você não está familiarizado é bom você dar uma olhada no HTML, que é uma coisa importante você saber, tem o title que fica no head, que vai aparecer na janela do navegador ali no cabeçalho e aqui eu tenho um H2, que quer dizer que isso aqui é um título e uma frase de dinossauro pulo na mão, isso aqui é uma página HTML simples, tá certo? Bom, se eu pedir para rodar essa página HTML no navegador e aí eu vou mostrar duas visões para vocês, tá certo? Uma das visões, em uma das visões eu vou rodar direto no meu navegador aqui como se não tivesse um servidor no meio, então eu vou entrar lá no webcontent, pt.jsp e vou mandar rodar no meu navegador, tá? Ele vai abrir aqui, ó, o dinossauro pulou na lama, tá vendo? Que legal! Bom, uma página JSP ela é uma página HTML e eu poderia, se eu quisesse, como vocês estão vendo aqui, é, simplesmente fazer uma página JSP que é só HTML, né, então, essa página ela repete aquela outra, tá? Eu coloquei aqui só um cabeçalho, né, para o JSP, note que eu uso esse símbolo menor percentual ou percentual maior, que é um símbolo especial, para ele saber que essa parte eu estou comunicando para o servidor JSP, né, essa página em si, ela vai fazer a mesma coisa que a outra, eu só trouxe esse exemplo para dizer assim, uma página HTML simples também pode ser uma página JSP, né, não vai ter diferença nenhuma. Eu não vou entrar em detalhes muito profundos do JSP, isso aqui é só uma ilustração para você entender essa lógica das páginas dinâmicas. Aí agora eu quero começar a mostrar uma coisa que você consegue fazer em JSP que você não consegue fazer na página HTML normal. Aqui é muito importante eu chamar a atenção de que isso que eu vou fazer aqui são exemplos muito simples que não tem muita utilidade, para falar a verdade. Você poderia não usar a variável, mas é só para criar um exemplo bem simples para você entender o que eu estou fazendo. Então aqui nessa página eu estou mesclando Java com HTML. Para fazer isso o JSP ele tem essa simbologia especial aqui, ó, né, então nesses limites ele está falando isso aqui é Java, tá. Então vamos pensar o seguinte aqui agora. Eu estou dando então aqui e a exclamação é quando eu quero fazer um código que vai ser executado ali, mas não vai mostrar nada na tela com o resultado. Então esse cara aqui ele está declarando uma variável mensagem e dando um valor inicial para ela. String o dinossauro para o analão. E aí nesse trecho aqui eu novamente estou colocando Java só que tem um igual significa que eu quero que ele apresente o resultado da expressão que vier dentro aqui dentro. Nesse caso ele está pedindo para apresentar a variável mensagem. Está vendo? Dentro do H2. Bom, vamos supor que eu não processasse essa página e eu quisesse fazer da forma clássica antiga. Eu chamasse ela como se ela fosse uma página estática. O que o meu navegador iria mostrar nesse caso? O meu navegador iria mostrar uma coisa estranha porque ele né, ele não o navegador em si não está preparado para interpretar aqueles na verdade ele não percebeu nem que isso aqui é uma página HTML né. ele está me mostrando porque ele não sacou isso. Para poder ver isso como processar isso lembre-se isso é processado no servidor. Então eu vou rodar um servidor aqui né eu vou pedir para clicar com o botão direito aqui sobre a página JSP e vou dizer rode num servidor. Para isso eu vou mostrar aqui embaixo eu criei aqui embaixo um servidor Tomcat tá eu não estou mostrando aqui os detalhes de como você roda isso na sua própria máquina mas se vocês tiverem interesse depois eu posso gravar um vídeo mostrando como é que instala as coisas como é que faz rodar mas você tem que dizer aqui para o Eclipse que você quer ter um servidor de aplicação rodando o que é servidor e o Tomcat o que é? É um servidor de aplicação desenvolvido pela página que ele fica rodando no seu servidor web ele vai pegar as páginas JSP vai processar e vai gerar o HTML e mandar para o cliente então ele recebe a requisição é aquele cara que fica no servidor processa a sua página gera um resultado e devolve para o cliente tá então eu vou pedir para ele rodar esse mensagem JSP no meu servidor Tomcat então eu vou dar um run as aqui on server certo aí agora vocês estão vendo que funcionou o dinossauro pulou na lama ele fez isso rodar note que aqui ele fez em cima no endereço uma chamada para o meu servidor tá então agora ele está pedindo para o servidor e para o servidor processa e volta ou seja se eu fizer essa chamada para o servidor se eu colocar lá no meu navegador aqui em cima e não mais tentar ler a página diretamente como eu fiz vocês vão ver que o meu navegador vai conseguir ele chama o servidor Tomcat pede a página o servidor processa aquela construção que eu fiz e entrega para o meu cliente o que? se eu pedir para ver a fonte dessa página certo vocês não vão ver Java aqui tá vendo por quê? porque ele processou tudo lá no servidor montou uma página HTML e mandou para o meu cliente só o HTML puro então o cliente não faz nada ele é burro ele não sabe o que foi o que está acontecendo é bom eu quero lembrar que isso aqui é uma visão geral tá gente eu não vou ficar perdendo muito tempo ensinando os detalhes vamos pensar aqui agora uma coisa um pouco mais sofisticada por exemplo eu posso colocar uma condicional e essa parte eu vou passar um pouco mais rápido até porque o JSP ele em muitos aspectos ele está sendo substituído pelo Java Server Face é aquela que você pode usar os dois em conjunto também mas é só né então é você pode criar código mesmo condicional por exemplo tá vendo olha aqui eu fiz um código bestão aqui mas só para mostrar para vocês como é que é uma condição então eu tenho aqui uma cor que é zero eu tenho uma fonte de letra que começa vazio aí eu testo se a cor for zero coloque essa se não coloque essa ele sempre vai dar a mesma cor esse if é inútil né porque eu inicializei com zero então ele sempre vai dar a primeira condição mas aqui é só para mostrar para vocês que você pode criar código colocando condição dentro do do código em Java então você tem código Java pleno tá vendo aí aqui ele vai pegar a cor resultante a fonte de cor de resultante e vai colocar nessa posição aqui tá então o que que isso vai gerar como resultado então vamos pedir para rodar isso no servidor tá então no servidor peraí que ele vai rodar ainda não rodou não mandei rodar o escolhe cor deixa eu abrir ele e aí deixa eu dar um um servo hum estranho ah ele mostra o dinossauro pulando a lama também ele mostra a mesma frase só que ele devia mostrar em vermelho vamos ver aqui se ele está mostrando escolhe cor run as run server hum aí estranho que ele não está mostrando em vermelho mas ele está rodando escolhe cor vamos ver se como é que ele se comporta no meu navegador eu tinha testado ele está funcionando é deixa eu ver ver o código fonte ele está usando ah span style color é tá certo ele está ele está escolhendo essa cor aqui mas provavelmente aqui o color não está mexendo na cor da fonte por alguma razão esse color não está mexendo na cor da fonte talvez eu tivesse que tirar o o h2 porque o h2 não sei deixa eu ver se eu consigo corrigir esse código aqui o h2 está deixando ele preto não sei se faz sentido não é culpa do h2 é de algum jeito a construção que eu fiz ela não está certa talvez a cor não seja somente color tem alguma coisa a mais além de color eu acho que eu descobri o que é eu acho que eu tinha que colocar isso aqui antes não sei se é verdade vou ler aqui no help não sei se é verdade é isso mesmo agora ficou vermelho está vendo que é a cor pela condicional ele não sabe o clono não e aí dá para fazer outras coisas por exemplo você consegue fazer uma repetição não é então numa repetição você consegue colocar um while por exemplo como está aqui olha esse código dá uma estudada nesse código dá uma pausa no vídeo e estuda esse código olha só que bonito você vai fazer uma repetição e você vai mandar dentro dessa repetição ele repetir esse trecho aqui cinco vezes e você vai mostrar o i aqui dentro então se eu rodar isso aqui no navegador vocês vão ver eu vou colocar aqui rodar aqui run on server vocês vão ver que ele mostra essa contagem aqui para mim está vendo não é bacana e aí eu quero repetir para vocês para o cliente o que chega aqui se eu pedir o fonte da página você não vai ver repetição ele processou tudo do servidor e mandou para o cliente o html prontinho bom agora o que isso tem a ver com componentes então agora a gente vai começar a ver como é que o java começou a pensar em componentes que podem interagir com essas páginas porque essa forma que eu mostrei para vocês de sair enfiando código dentro do html isso gera uma melequeira e a palavra é melequeira mesmo por quê? porque o seu código que antes você aprendeu várias técnicas de modernização de criar classe de componente você de repente começa a enfiar código dentro da sua página html e isso vira uma coisa difícil o que as pessoas começaram a perceber é que a manutenção disso é impraticável então a gente volta àquela história da arquitetura que a gente quer dividir papéis a gente quer ter o model a gente quer ter o view a gente quer ter o control a gente quer separar os papéis então o que a gente quer fazer agora é trabalhar com camadas diferentes que fazem coisas diferentes tá certo? e aí a gente então vai começar a pensar no seguinte será que eu posso explorar a ideia de componentes né pra fazer essa separação então a gente vai pensar aqui nos tipos de componentes que a gente tem né e aí eu vou falar que os 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 ação começou a desenvolver o que ela chamou de Enterprise Java Beans os Enterprise Java Beans são uma espécie de uso do Java Beans em contextos do que ela chama da plataforma Enterprise a plataforma Enterprise da Sun é essa plataforma pra você fazer coisas na web né ou de forma distribuída e aí ela tem Sessions Beans né então por exemplo Session Beans que a gente vai usar aqui agora são Beans que você pode usar associado por exemplo a aplicações né pra desenvolver são componentes que vão ser associados a uma sessão por exemplo de páginas web pra desenvolver pra realizar alguma algum papel ligado a essa a essa a essa aplicação então a gente vai usar eles aqui você cria componentes que você acope esses componentes por exemplo a uma página dinâmica e eles podem ir te ajudando a desenvolver alguma tarefa tá e aí é você tem os Beans que são Stateful e os Stateless a diferença entre um e outro é que o Stateful ele guarda o estado dele lembra que você pode configurar o Bean através de propriedades se ele for Stateful ele vai guardar essas propriedades e aí tem todo um processo que o Java vai fazer pra preservar essa esse estado do Bean mesmo que você vá mudando de página tá e o Stateless não tem estado tá depois tem os Entity Beans tá certo os Entity Beans a gente depois pode comentar um pouco mais sobre eles eles fazem aquele papel do DAO eles são conectados a um banco de dados a uma representação em banco de dados e finalmente a gente tem os Message Driven Beans que se der tempo eu vou comentar quando eu falar de componentes distribuídos são Beans que são ativados pela por uma chamada de mensagem e aí a gente entra naquela ideia do protocolo de mensagens bom então basicamente a gente vai explorar aqui um Bean bem simplão só pra vocês entender a ideia a gente vai fazer um componente e esse nosso componente ele é um componente bestão assim e o que ele faz ele desenha uma barrazinha com tracinhos e ele tem uma propriedade que é o tamanho da barra que você quer desenhar tudo bem aí eu vou mostrar pra vocês que você pode construir o Bean e você pode injetar esse Bean dentro da sua página JSP certo bom então vamos ver como é que isso acontece quer dizer o que a gente vai fazer aqui agora é começar a estudar esse processo de camadas eu vou ter uma camada lá em cima que é JSP tá escrito HTML CSS mas na verdade opa seria mais correto chamar de JSP o JSP inclui o HTML na verdade né mas a gente tá chamando isso aqui de JSP então aí tem uma camada onde você especifica a página aquela hierarquia né da página é a página JSP depois a gente tem outra camada que vai ter a definição de componentes e a gente vai ver que no Java a gente faz separado mesmo tá e a nossa intenção é desenhar assim o dinossauro uns tracinhos pulou na mão tá certo 10 tracinhos 10 certo bom na hora que a gente consegue separar a gente realmente tá dando solução àquela famosa melequeira por quê porque a gente agora vai concentrar a lógica da aplicação no componente e não mais na página a página só vai fazer hooks referências a esse componente pra você poder usar tá então vamos ver como é que a gente faz isso tá a gente vai então criar o BIM tá então agora o BIM ele não é feito aqui nessa área que a gente chama de Web Content porque o Java separa onde fica o JSP e onde ficam seus componentes tem essa seção que é Java Resource onde tem o Source e dentro do Source eu criei aqui os pacotes aonde deixa eu fazer a apresentação dos pacotes hierárquica pra ela ficar igual é então aqui você tem PT que é o pacote português e aí aqui eu fiz o é C01JSP e aí aqui eu tenho um BIM S05BIM nesse pacote BIM se você abrir você vai ver que eu criei uma classe chamada barra que é pra desenhar uma barra dessa né desenho a barra e é uma classe muito simplória o que eu fiz eu criei um atributo privado chamado tamanho e eu tenho um método get e um método set seguindo o protocolo ou padrão dos Java BIM o que significa que você pode externamente modificar esse essa propriedade tamanho isso vai ser fundamental pra nossa aplicação dar esse acesso externo tá e eu criei o método monta o que o método monta faz ele vai fazer um loopzinho e se você disser ah eu quero 10 ele vai botar 10 iguais 20 ele vai botar 20 iguais é realmente um componente simplório estúpido só pra você entender a lógica do negócio bom então você tem aqui o componente e aí agora eu criei aqui na S05BIM eu tenho uma página que usa esse componente e olha que lindo isso aqui então eu vou começar dizendo pra ele que eu quero usar o BIM dentro da página tá vendo então eu tenho esse JSP USE BIM tá aí aqui eu vou dar o nome da instância a variável vamos dizer assim a variável que vai receber a instância desse BIM que ele vai instanciar um BIM eu chamei de uma barra tá e aqui é o escopo é aqui que eu vou dizer se eu quero que ele perdure na sessão inteira ou só numa página por exemplo tá certo o que que significa isso significa que se eu disser que ele perdure numa sessão inteira enquanto o usuário estiver dentro de uma sessão o valor desse BIM vai ser sempre preservado e armazenado pelo Java pelo servidor então pra fazer isso ele serializa o estado do BIM às vezes e guarda armazena o BIM e recupera na próxima rodada e assim por diante então ele preserva o BIM aqui eu dou o caminho completo incluindo os pacotes aonde está meu BIM então ele importou esse BIM pra dentro da minha página agora eu tenho esse BIM disponível na minha página tá e aí o que que eu faço agora eu posso usar ele por exemplo eu posso fazer uma coisa do tipo set property tá vendo aqui eu tô dando set property eu tô dizendo quem é meu BIM a propriedade que eu quero setar no caso o tamanho e qual é o tamanho 10 dentro da minha aplicação eu vou então chamar o meu BIM e chamar o método monta pra ele montar a minha barra tá bom agora se a gente for olhar ele rodando né essa aplicação rodando né run as server então você vai ver aqui que o meu BIM ele desenhou essa barra aqui tá vendo então deixa eu chamar isso lá no navegador que fica mais fácil de ver no navegador tá você pode chamar aqui no navegador e aí você vai ver que ele montou essa barra aqui ó o BIM novamente se você olhar o código fonte você não vai ver nada disso né porque ele renderizou tudo isso lá no servidor né e aqui ele só mostrou o resultado tá então aqui você não vai ver Java esse negócio aqui embaixo é alguma coisa de um plugin que eu tenho no meu navegador não tem nada a ver com o que eu gerei tá gente aqui foi o que eu gerei olha esse cara aqui tá vendo o dinossauro pulou na lama é bom agora vamos então eu acho que vocês começaram a entender que o que eu fiz aqui foi associar um componente que é esse componente é barra né a minha página né então eu agora estou preservando aquele conceito da página dinâmica onde eu desenho a minha página e injeto coisas dentro dela só que agora eu tenho uma disciplina eu separo a parte do código pesado onde vão estar meus componentes e dentro da minha página eu referencio esses componentes que eu vou usar tá certo deixa eu mostrar um outro exemplo mais sofisticado onde eu mostro que o componente ele pode ser usado para mandar para a próxima página ele pode preservar o estado entre páginas então ele vai ser um componente que vai acompanhar as páginas e para isso eu tenho aqui um exemplo de duas páginas interligadas uma que tem uma entrada de dados e a outra que mostra quantos dias de vida você tem você pode estudar isso da forma clássica se você quiser na forma clássica ele tem uma página deixa eu carregar aqui essa página deixa eu carregar isso aqui lá no navegador que aí eu consigo ampliar que aqui eu não sei se eu consigo ampliar não consigo então aqui no navegador eu posso carregar essa página a página basicamente solicita a sua idade por exemplo no meu caso 25 anos 25 acho que é razoável e aí ela vai dizer quantos dias de vida você tem aproximadamente na verdade ele multiplica por 365 como é que ele fez isso então agora eu tenho duas páginas o que eu fiz a primeira página ela tem um form que é um formulário e ela referencia a segunda página que é essa aqui ela tem um campo cujo nome é idade está vendo e esse campo é onde você vai digitar a idade e aí o botão submite chama automaticamente a segunda página como padrão do do http ele vai dar um um get na próxima página ele vai passar esse tá vendo que eu estou chamando o método get lembra lá do rest é um pouco isso mesmo olha o get aqui ele vai passar no endereço da página o valor da idade que você digitou o que eu quero na segunda página agora é que eu quero é eu quero receber esse cara então tem uma forma na segunda página de eu pegar o parâmetro de eu fazer um parse de eu não sei o que tá 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 e eu usar essa variável então tem todo um código que eu posso fazer na segunda página mas não é isso que eu quero mostrar porque esse aqui está no formato melequeiro eu estou fazendo código todo dentro da minha página você pode dar uma estudada aí se você quiser é um código o que eu quero mostrar é a próxima versão a próxima versão que ela é bem bonita eu posso eleger um bin né isso é só a segunda página a primeira não muda né e eu posso dizer assim olha tá aqui o bin né eu importei esse bin que é o bin dias de vida e lá em cima lá naquela parte lá de do código aqui eu tenho esse bin aqui olha vamos ver como é que esse bin funciona ele tem uma propriedade idade tá o get o set então ele tem essa propriedade idade que é e depois ele tem o método calcula que a partir da propriedade idade vai calcular quantos dias de vida você tem bacana então nesse cara aqui o que ele vai fazer ele vai chamar esse bin dias de vida que eu acabei de construir aqui certo então o id dele vai ser dias de vida e ele vai cálculo de dias aqui tá certo e aí o que ele vai fazer aqui ele vai dar um set property como é que é esse set property ele vai dizer assim olha vamos ver a primeira página como é que tá a página html a página html ela é pediu a idade aqui tá vendo propriedade de idade e aqui eu tô dizendo o seguinte olha eu quero que você é nesse jsp set property eu posso dizer assim olha eu quero que você pegue esse bin dias de vida e as propriedades dele na hora que eu dou esse asterisco eu tô dizendo o seguinte se você receber um get pegue os valores as variáveis e veja pelo nome associe a propriedade do meu componente então essa é uma forma muito eficiente de pegar coisas que você entrou no formulário e automaticamente injetar no componente ele vai pegar por exemplo a idade e vai injetar automaticamente na propriedade idade do componente dias de vida e aí aqui dentro eu só faço dias de vida calcula e ele vai calcular o número de dias de vida então essa é uma forma muito mais limpa e elegante né de você de você fazer isso funcionar usando o java bins então se você rodar aqui você vai ver que o comportamento é o mesmo né a minha idade continua 25 né e você vai perceber que ele vai fazer a conta só que agora eu fiz aquela linda divisão entre é entre o o código e a minha página web bom hoje em dia existe os java server faces tá certo eu não vou rodar os java server faces aqui eu decidi não rodar porque ele é mais complexo de fazer rodar tá certo é dá pra gente ter uma espécie de preview de como fica uma página em java server faces o java server faces ele é pode ser considerado uma espécie de evolução do jsp né onde você tem uma forma mais mais clean aqui vocês estão vendo mais refinado e mais clean de fazer referência a componentes e você consegue construir hierarquias deles nas páginas então a integração entre eles entre o entre o java e a aplicação e a construção de interfaces é mais sofisticada o java server faces ele também tem uma disciplina mais estruturada de você fazer essa separação model view control como o view é é a página web com essas entradas que você pode gerar nos componentes você vai ter componentes você vai fazer essa cola como vocês estão vendo aqui entre a página e os componentes os estados dos componentes então a página vai funcionar como se fosse o view toda a parte do controller vai ficar dentro desses componentes e depois você tem um outro tipo de componente que eu vou mostrar mais pra frente chamado entity beam que é um tipo de componente que é um DAO ele é armazenado no banco de dados e ele também pode ser integrado numa aplicação java server faces e aí você tem um model view control para o desenvolvimento das suas aplicações tá certo e aí você fecha o ciclo então esse vídeo ele quis mostrar essa primeira abordagem e vamos chamar assim primeira geração né de como você constrói aplicações dinâmicas na web mas a construção de aplicações na web é muito mais complexa do que isso hoje em dia tá e a gente vai ver nos próximos capítulos é como surgiu a seguinte questão por que eu tenho que processar as coisas no servidor né tem muita coisa que eu posso fazer no cliente tá e isso torna a aplicação mais interativa etc 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 então é essa essa questão aí é o que a gente chama é o balanço da distribuição entre o que a gente chama de cliente gordo e cliente magro né o que que é o cliente gordo cliente servidor gordo e magro é porque é é determina a distribuição do processamento então do jeito que eu mostrei agora o cliente não faz quase nada e o servidor faz tudo então eu tenho um cliente magro e um servidor gordo né mas eu posso transferir muita tarefa para o cliente e criar um cliente gordo por que eu faria isso porque primeiro eu distribuo mais o processamento eu não concentro só no servidor eu posso ter clientes hoje em dia eu tenho clientes muito poderosos e segundo eu torno a aplicação mais interativa né é então quando você tem esse tipo de coisa você vai passar a usar então agora linguagens que rodam que são executadas no servidor ou no cliente né e aí agora a gente vai começar a mudar esse balanço e vai começar a ver como muita coisa começou a ir para o cliente surgiram frameworks e outras abordagens e web components e outras coisas tá certo isso vai ficar para a cena dos próximos capítulos que eu vou eu vou passar rapidinho aqui e bom então meu nome é André essa é a minha página e essa é a licença tem referências também em algum lugar aqui aqui obrigado